Boa noite a todo o povo de Cristalina. Nós podemos enumerar muitas obras feitas por Luiz Atié. Nós podemos enumerar o que era a prefeitura antes de Luiz Atié e o que é a prefeitura agora. Nós podemos enumerar o que era hospital antes de Luiz Atié e o que é hospital agora. Nós podemos enumerar como era o fórum antes de Luiz Atié e como é agora. Nós podemos enumerar como era o Ministério Público antes de Luiz Atié e como é agora. E o INSS não havia antes de Luiz Atié e agora tem funcionando. Nós, na sexta-feira, inauguramos o cartório eleitoral também, quando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral dizia que obra igual àquela só vinha onde tinha prefeito parceiro, prefeito que participava das obras. Mas, para mim, Luiz, nada disso foi tão importante como nós ouvimos o médico aí falando, diretor clínico do hospital. Foi feito um bom hospital, um hospital moderno, mas nada disso teria sentido se não estivesse funcionando bem, como está funcionando, dito por um médico e não por mim. Vamos cuidar aquele hospital, porque aquele hospital é nosso, é da população. E não vamos admitir que fiquem usando em palanque, denegrindo o nosso hospital. Vocês ouviram o que o doutor falou. Outra coisa importante, prefeito, não são as obras físicas, mas são aquilo que você fez para os funcionários públicos. Peçam aos funcionários públicos, todos, todos, sem exceção, como é o seu salário hoje. Se atrasou o seu salário durante os quatro anos. Peçam aos professores quanto ganhava um professor antes do Luiz e quanto ganha agora. Nós estávamos num comício hoje à tarde, Luiz, lá na Vista Alegre, e eu pedi uma professora que estava lá, quanto ela ganhava quando o Luiz assumiu e quanto ela ganhava hoje. Ela disse, João, quando o Luiz assumiu eu ganhava 970 reais. Hoje eu ganho 3.700 reais. Olha a diferença. Isso é aplicar na educação. Isso é valorizar o professor. Isso é valorizar os nossos filhos. É isso que Luiz fez. É isso que Luiz trouxe para o nosso funcionalismo. Então é por isso que nós estamos pedindo. Vamos continuar com Luiz Atiê. Vamos continuar comigo agora um novo mandato junto com Luiz, para que as obras continuem, para que o progresso continue, para que as indústrias que já vieram e venham mais. Porque você sabe que tem muitas indústrias para vir à Cristalina e precisa do apoio de todos vocês. Nós queremos contar com esse apoio. E nós sabemos que temos esse apoio, porque nós vemos as pesquisas, as pesquisas hoje, dá 73% de aceitação ao governo, ao governo de Luiz Atiê. 73% acham que é um bom governo e 61% diz que vai votar nele nessa eleição. E, além disso, eu peço a todos vocês, vamos votar nos nossos vereadores, nos vereadores da nossa coligação. É muito importante fazer a Câmara junto com o prefeito. Vamos ajudar os nossos candidatos a vereador. E eu conto com todos vocês, no dia 7 de outubro, Luiz Atiê e João 55. É o 55, é o 55. Eu volto nesta eleição. É o 55, é o 55. Eu volto de coração. É o 55, é o 55. Eu volto nesta eleição. É o 55, é o 55. Eu volto nesta eleição. Obrigado.